Bom, vamos continuar aqui as nossas pílulas de estudo sobre o meu poder do subconsciente, sobre os ensinamentos do Joseph Muff. Essa aqui é uma série que eu estou fazendo, pegando os pontos principais desse livro aqui, que foi o primeiro livro que realmente me causou uma transformação bem grande. Aqui, nesse vídeo, eu quero falar sobre uma coisa que vai reforçar, inclusive uma coisa que a gente já conversou antes, né? As partes iniciais aqui do livro, elas são um tanto quanto repetitivas, né? E existe um lado muito bom nisso, que como você sabe, como é que é o ditado? A repetição é a mãe da retenção. Então, vamos deixar claro uma questão aqui. Aqui na página 32 e 33 do capítulo 2, fala sobre como funciona a mente. Só antes disso, se você já entende que reprogramar a mente é algo importante, se você sabe que para você eliminar qualquer problema, você precisa primeiro tirar esse problema da sua mente, clica aqui no link da descrição e veja a forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso, de forma praticamente automática. Link aqui na descrição. Olha só o que é que diz, vou ir lendo aqui esse trecho e a gente vai conversando em cima dele, tá? Olha só. A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em dois níveis, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Você raciocina com o primeiro e tudo aquilo em que pensar habitualmente vai para a mente consciente, que em segredo, cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. Um ponto aqui, importante para avisar isso, né? O subconsciente é a sede das emoções, né? Então, isso é uma coisa que depois que você vai entendendo, isso vai ficando mais claro, né? Mas, quando você vê no seu dia a dia, muitas vezes você percebe isso, que você não toma as decisões racionalmente, mas sim, boa parte das vezes, né? E a maioria das pessoas é baseada nas emoções, né? Então, às vezes você quer fazer uma determinada coisa, que conscientemente você vê vários motivos de fazer aquilo. Só que a emoção, por exemplo, pode ser que você tenha a emoção do medo, né? Ah, eu quero fazer isso, só que eu tenho medo que dê errado. Boa parte das vezes, se você não fizer algo contrário, natural, vai ser esse medo, vir aqui e tirar toda a razão, todo o porquê seria bom de aquilo acontecer, né? Então, mente subconsciente e emocional. Eu, outro exemplo, né? É, uma pessoa que fuma, né? Uma pessoa que fuma. Poxa, todo mundo sabe, quem fuma sabe que fumar faz mal, né? Mas por que que fuma? É um vício. Existe, e o vício, o vício, ele tem uma questão emocional ali. Não é uma coisa do nada. Tem uma emoção ali. A emoção do vício do cigarro, ou de uma droga, ou da bebida, muitas das vezes é superior à razão do Nossa, mas se eu fizer isso, eu vou ter tal problema de saúde, vai acontecer isso, isso, aquilo. A emoção supera isso, tá? Continuando, o ponto mais importante é lembrar o seguinte, logo que aceito uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as coisas boas, como para as más ideias. Essa lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Aí entra o ponto que eu já sempre falo. Faça uma autoanálise. Para qual lado que você percebe que está tendendo aqui? Então, se aplicado de modo negativo, fracasso, frustração e infelicidade. Você, hoje, se identifica com alguma dessas coisas? Fracasso, ou seja, pô, nada que eu faço dá certo. Frustração, né? Que vem, muitas vezes, de fracasso. E infelicidade. Você se conecta com isso? Antes de você mudar isso, é bem importante você entender a origem disso. Qual que é a origem disso? Basicamente, pensamentos errados. Basicamente isso. Já o contrário, como falou aqui, olha, saúde, sucesso, prosperidade. É isso que está fazendo parte da sua vida? Se sim, mostra que os seus pensamentos estão corretos. Isso é uma forma de saber, algumas pessoas falam, ah, mas como é que eu vou saber se o meu pensamento é assim ou assado? Veja o resultado. Basicamente isso. Continuando. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis, logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte. A reação ou resposta que obtivemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente subconsciente. Ou seja, algumas pessoas também perguntam assim, né? Como saber qual é o conteúdo que está aqui? Qual é o meu pensamento? Resultado. Mas outra forma é que, olha, pensamento é a ideia que mantemos na mente consciente. Então, que tipo de coisa você pensa durante o dia? Qual que é o padrão de pensamento dominante aí? Baseado nesse pensamento dominante, você já consegue saber o que tem de conteúdo ali na sua mente subconsciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo. Isso é um ponto bem interessante. E recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existem em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes, parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. E aí, está até grifado aqui, olha, não temos como saber que recursos ele mobilizará. Então, isso aqui é um ponto interessante também. Quando o subconsciente aceita, ele já coloca imediatamente em colocar a ideia em prática. Só que isso, muitas das vezes, não é no tempo que a gente imagina e muitas das vezes não é da forma que a gente imagina. Da forma. O que é exemplo prático que eu posso te falar com relação a isso? Quando eu falo na questão financeira. Pode ser que você tenha um objetivo X. Exemplo, é bem comum pessoas que estudam sobre esse assunto quererem utilizar para questão relacionada à loteria, por exemplo. Tudo certo, problema nenhum. Só que, o que eu normalmente falo? Olha, qual que é o problema às vezes? Muitas das vezes, a pessoa foca somente naquilo. Ela acredita que a solução só vai vir daquela forma. Então, é como se eu dissesse assim, eu só posso ficar milionário ou milionária se for através de um prêmio de loteria. E pode ser que não. Pode ser que a coisa aconteça de uma nova forma, de uma outra forma. Pode ser que venha através de uma ideia, como disse aqui. Então, eu sempre costumo incentivar o seguinte, deixa aberto as possibilidades. Não fique só, ah não, vai ser assim, tem que ser dessa forma. Que tem que ser, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Bom, é isso então, ponto principal aqui, ponto principal dessa conversa é sobre essa lei da mente. Basicamente, é um ponto aqui, se você sair daqui com um ponto, é cuidado com o que você pensa durante o dia. E como que você pensa diferente, né? Primeira coisa, parando de consumir coisas ruins. Primeira coisa. Então, se você assiste jornal, se você conversa com muita pessoa que fala muita porcaria, muita coisa negativa, naturalmente, a sua mente vai estar cheia de coisa ruim. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, ouça o contrário, ouça o oposto, né? Então, por exemplo, aqui no link da descrição tem uma ferramenta chamada reprogramação subliminar. Tem aqui no meu canal alguns áudios relacionados a esse assunto, sobre reprogramação. Qual que é a ideia ali? É você estar ouvindo algo diferente. Então, por exemplo, tem um dos áudios ali que ele é relacionado à procrastinação. Outro é relacionado à autoconfiança. O que que diz ali o áudio sobre procrastinação? Que você não procrastina. A forma de você mudar um hábito é você acreditar que você não tem aquele hábito. Ou seja, eu não sou procrastinador. Como que você aumenta a sua autoconfiança? Ouvindo e dizendo, eu sou confiante. Inclusive, tem um versículo bíblico que diz isso. Diga o fraco, eu sou forte. Então, é exatamente assim. Através daquilo que você ouve e daquilo que você fala, que a sua programação é feita. Então, se você quer uma forma simples, rápida e praticamente automática de ter essa reprogramação, link aqui na descrição. Fez sentido aqui essa conversa? Se sim, dá um like aqui no vídeo. Deixa aqui um comentário abaixo. E a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá.